Onde? Caiu? Amei? Amei? Akei! Atei! 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 Onde? Foi de... eu vou usar uma fonte. Já fica grudado lá. Vou ficar segurando o chão. Eu vou usar. Cai pra direita aqui. Se consegue... cuidado ainda. Vou juntar contigo, vou juntar contigo. Onde? Atei! Acontece! Onde? Gostei! Atei! 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 Certo! Atei! Comentando com a direita! Atei! Vamo juntar com a direita! só sobe aqui, sobe aqui tá, tá tá, tá, tá tô aqui agora um pouco de choco, só que nascer aqui fica ali, fica ali vai, vai tirar cai e for louca tem cara atrás vem cá tá, tá, tá tá, tá tá, tá Tchau, tchau, tchau. Fica aqui, fica ali, fica ali, fica ali. Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. 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 E isso eu da pra fazer de parede também, calma Passa rápido aqui Nossa, toma cuidado, tem cara em cima Robe o chão, robe o chão, robe o chão E pedra aqui Tem martelo também né Não Parou aqui, a gente vai dar martelo Pra gente tentar fazer play nos caras, calma Estou aí, cara ali Faltos ali E aí, 40 Pega ele pelo fundo, cura dó Cuida pra ele na verdade Fica aqui rápido, fica aqui rápido Já vai, já vai, já vai Vou jogar pra direita Aí em cima Vou jogar na metade Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Chegando aí, fico aí Ó, tá, tá Tá, já vai Fica aí, fica aí Não sei... Esperar se você for juntar. Cai em cima, tá? Você vem ontem. Tá suado aí, pô. Cara aqui, cara aqui. Obei, caiu. Cuidado. Já era, não dá problema. Juntos aqui já, junto aqui. Tá, tem lança, né? Volta uma aqui. Aí embaixo, embaixo, embaixo. Bora subir, bora subir aqui, gente. Vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Passa pelo gás aqui. Vai com a área em cima, com a área em cima. Colou na box. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá, tô com tigo aqui. Não vem cá, vem cá. Tá dash flash. Pegar essa madeira. Ah, vem pra cá, vem. Tem um cara embaixo aqui. Embaixo? Tá, tá, tá. Pega ali. Adiantei. Eu tenho barrecada ainda. Tá, eu tenho martão. Tá. Eu não vou descendo. Aqui, aqui, aqui. Calma, calma. Consegui fazer play. Joga aqui, joga aqui. Deu, deu. Caiu. Ele vai cair aqui perto. Caiu no loco. Gente, a gente consegue fazer play embaixo aqui. O high vai spamar a gente. É, tem muito meds. Tá, tá. Vou subir, vou subir. Vou quebrar atrás, vou quebrar atrás. Vamos lá, quebrar a frente. Tô high, tô high, tô high, tô high. Tô high aqui. Ele quebrou. Tá, 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 tá. Dá, dá. Estou aí um, estou aí um. 27. Tá, não tenho meds. Boa. Boa. Eu não tinha menos. Esse cara caiu. Deu, deu. Boa. Acho que não morreu lá. Tá top 3. É só tu solo. Fica espreiando aí. Deixa eles se feitarem. Tem um solo ali. Tem um solo ali. Tem um solo ali pra caralho. Eu acho. Tá acertando. É melhor tu ficar mais alto. É. Eu vou dar uma capela. Ah, os cara não fight. Tô querendo nos aparecer. Tem martelo. Boa. Tag dentro. Boa. Tá aí meds. Vai pegar. Tem martelo. Nossa, nossa. Nossa, velho. Eu ainda joguei um por gás, eu acho, ali, mano. Pô, não sei por que que eu... Amassou assim. Aí, depois tu vai pra base. Eu vou ficar aqui. Esses caras vão querer voltar por trás, eu acho. Tá fightando ali. Esses caras voando mais. Tá vendo? Eles tão atirando em todo mundo. Matei um. Nossa. Matei. 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 Finalizei. É. Mandai. Vem cá. Barulha. Tais. Vem aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. 80 whites. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou subir uma aqui. Tinha aí. Tem cara chegando nas costas. Vem cá. Vai, 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 quebra aqui. Dropa já, né? Ficha vazia, eu vou fazer também. Deixa, deixa. 80. Cuidado, 33. 50. É, vem cá, vem cá, vem cá. Tem que passar um gordo rápido. Tá, vem cá, vem cá. Vem cá, gente, vem cá, que eu soube aqui. 200, 200, 200, 200. Tem que splash, peguei martelo. Tá, vem cá, caca, caca. Fica aqui. Gura do lado, gura do lado. Vou cair low, cair low, cair low comigo. Aqui, editei. Passa. Tá com onde, Matt? Tem mais zero, tem mais zero. Gente, eu vou fazer play de martelo. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora olhar aqui, Jorge. Não, não passa ninguém. Vou usar martelo daqui. Vou pegar aqui, cara. Vou pegar aqui. Tá, figura dali, figura dali. Carregando aí, 8, 2. Tá, segura. Tá, segura. Tô aí. Tá, tô contigo, tô aqui. Cara aqui. Conei, conei. 100. Conei, conei. Conei, conei. Protegida de costas. Passa aí. Eles tão pulando. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Vou rodar no mini. Tá, tá, tá. Vou passar tudo. Tenho dois beijos. A gente vai cair, tem que cair no low. Bora pro low, bora pro low. O cara tem. Aqui, tô dentro do gás, dentro do gás. Tem, 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 tem. Cuidado, tem os cara aqui dentro. Calma, calma. Fica na frente, fica na frente. Tem, 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 tem. Peguei os metros, só vem aqui. Tem, 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 tem. Aqui, aqui em cima é nosso, aqui em cima é nosso. Calma, calma, calma. É. Vem pra cá, vem pra cá. Tá. Vai dar pra passar aí. Vem cá que a gente vai ficar muito suave. Boa. Seis builds. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Aqui, aqui, aqui. Tá, isso não, tá, isso não. Matei, 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 matei. Tá, voltou aqui, voltou aqui. Tô com muito meds, tô com muito meds. Depois vem pra mim. Vou botar pro nosso aqui. Dropei meds. Quer boa, não? Dropei. Aham. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá, tá, tá. Eu consigo fazer play de martelo neles. Tem um cara no lobo, gente. Aham. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Vou fazer play de martelo. Não, não, só expor, mas expor. Quebrei. Sem. Desce, desce, desce. Só bota, bota. Peguei, peguei muito meds. Bota, bota. Preciso de YouTube. Não, não, não. Preciso de YouTube. Preciso de YouTube. Cuidado que agora não é vídeo minha. Preciso... Quebre. Vou descer, tá? Tá. É, mano, é todo mundo solo. Aham. Tem alguma healing? Não, não. Para de jogar no lobo, porque tu não tem vida pra ele correr. O cara tá em cima. Ele não é só e tá. É, pega. Tenta te palmar agora. Aí, vinte. Vou matar. Espera aí. Não. Vai, gente. Cuidado que você não tem vida. Vou usar martelo. Aqui, peraí. Dei dano de queda nele, acho. Tem? Tem. 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 Tem, tem. Tem. Tem, tem. Tem, tem. Ele vou morrer, vou morrer. Pô. Tá. Tô, não é a escada. Tem. Ah, eu saquei aqui também. 50 White. Eu tenho esse aí. 3, 2, 1, vai. Aí ele viu. Fechei box. Tem um 100%, matei, matei, matei. Meu Deus, cara, não sabe eu dar, velho. Querendo pular aqui. Ah, sabe. Mano, dei 200 armas no cara, cara, não sabe eu dar. Aqui, ó, pega aqui. Tá, tudo tô no rifle. Aqui, ó. O gaúcho. Ele vai estar. Cabe. 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 Cara, potei. No solo meu. Acho que eu não acabei. Vem cá, vem cá. Cabe. 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 Cabe o rifle, tá? Não. Cabe. 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 Peguei aqui. Tá, eu vou. Vem cá. Cabe. Não, não, não. Eu drope com a metade dos hard aí, que eu não peguei desfile. Tá, fica aí. Cuidado por que tem uns cara caindo também. Aqui, 100, 200 Pode vir da frente O cara dá frente, calma Vou ver se tem mini Peguei dois gores Vou rodar um e te usar o martelo Acho que dá pra rodar Não, fica parado aí Pega no mid aqui Peguei dano mais pra frente pra ele não ser quebrado De rodar um gore Peguei mais sentimento Vem cá, vem cá Ah não, achei que tinha um cara ali Vai deixar aqui Aqui, aqui Não cai não Usa a martelo, só usa a martelo Pra frente, pra frente Vai priorizar a esquerda Vai no milho aqui Vê se consegue juntar Troca a rara Cuidado, tem muito cara juntando Vem cá, vem cá, vem cá Cuidado desse galão Só passa, passa, passa O cara chegando do lado Calma, calma, calma Não passa agora Tem que se buildar Junto comigo Junto comigo Deixa eu ir na frente Vou ficar retando aí Vou dancar um pouco de gás Botei Botei Comigo, comigo, comigo Boa Matei Cuidado, cuidado Tem um milho Aqui Dei sem Dei sem ele Tá, tá, tá Vem cá, a parede da frente é nossa Aqui, de tijolo Vem cá Stay Cuidado atrás Vem cá, vem pela frente Vem comigo Vem comigo Tem quatro splash ainda Vem cá, vem com o rodar Marcao Vem comigo Tem um insight Vai, tá lento só Tem um Tem milho Ah, eu tô Tô rodando splash Vem cá, vem cá, passa rápido Tem um cara solo aqui embaixo Não dropa bye É um Tem muito Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Deu pro cardado Mediante Tem? Eu vou passar aqui Passei Aí, tá Aí, boa Tô buildando aqui Cuidado, tamo fazendo play aqui embaixo Ah, foi mal Foi mal Vai subir, sobe Sobe, sobe Este aí Tem uns caras lá na frente Tá, vem comigo Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem splash Tem que subir Vai ter que subir Vem cá Vem cá Tá, tá, tá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem um cara solo aqui na frente Tá, tá, tá Passa, passa, passa Tá, tá Morreu um cara, morreu um, aqui, aqui, aqui. Tem, tem bastante, tem bastante. Dá pra ir pro raio, dá pra ir pro raio, os cara tá na merda. Vou usar, vou usar. 3, 2, 1, vai. Quebrei um. 3, 2, 1, vai. Esturei, esturei. Estou marcando ele, vou adendo o gajo. Matei, 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 matei. 2, 2, 2, 2, 2. Vai ser by. Tem um by também, rodei. Tem pouco, mas espalma. Esturei, esturei um aí. Vou, vou espalmar ele. 60, 80 white, 80 white. Na skin da China. Ele sobe mesmo. Dei 20 em outros. Sobe, 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 sobe. Dei dano aqui. Tá, tomei muito. Tomou pro gás, acho. Nossa, gê, 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 gê. Nossa, já tá 80 white no cara, ele subiu, ele tinha shield ainda, cara. Morreu um. Aham. Agora, desse a gente consegue juntar lá, tem bafinha. Tem um enche na nossa, também, ó. Aham. O que que a gente tem? Tem, tem, tem. Tem, tem. Boa. Tá de cima. Aham. Pega aí, muito loot. A gente tá safe, por favor. Tô segurando o edit aqui. Pra um win. Um, muito top, france. Eu costumo um ultimo. Não, muito. Tem um ultimo. Um, boa sorte. Um, boa sorte. Um ultimo, meu. Meça. Um ultimo. Já,... Um ultimo. Um ultimo. Se a gente descer aqui, se a gente descer e isso, pessoal, é Nossa, eu já meti 170 metal e muita pedra também Sei lá quantas pedras tem Vem cá, eu vou dar pra cá Vou dar uns flash aqui mesmo Vou dar uma flela não, gente Vou esperar um pouco e a gente corre, tá Tem rápido, tem rápido Desfazia-se, eu vou dar uma play Vou botar a escala Tem que haver com o pulo de mais forte, gente Não tem ninguém, entra pros metros no começo Ainda sei forzar, é o resto? Tá como? Dois, cinco, um e meio Ainda tem uns caras em cima Vem cá, desce um Vem cá, desce um Vem cá Do lado aí, o cara do lado Nossa Ainda tem uns caras em cima Vem cá O cara vai chingulhar aí, dependendo, tá? Ainda tem uns caras em cima Tô aí, essa escada aí A gente faz por aí Cuidado Tô aí, pedra ali Tem que ficar aí na sua frente Boa, tem que ficar, não sei por menos Ah, atrás Vai! Eu vou te focar Mantenha aí, boa 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 Perfeito Dá pinado Tem um cara solta, um cara solta Vai ter tipo dois mil mil Perfeito Perfeito Eu vou te matar 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 Não, não, não Vamos caixar Tem um duo no raio É um duo e o resto é solo Não, não, não é É dois duo e dois solo Não, não, não é É dois duo e dois solo Eu acho que é o raio É o raio É o raio Não, não, não Segura, segura É dois duo e você Não dá Depois eu não raio É É Não, não é É É, não dá um duo É Eu acho que tem um Olho É É É É É É É É É Obrigado.